Música A última onda do vermelho Amigo Amigo Dois... Um... Reito Quatro times como a gente já falou ...indicando que ele escolheu... ...manda do Cristiano Espirro... ...sete e três gols... ...e uma vitória... ...não dura... ...marca duas pontas... ...certo... ...aah... ...e o chuteiro... ...o quarto grande... ...a Paulo... ...o... ...te regressivo... ...o três do... ...mei se dá para... ...ó queae... ...e o tre бывает... ...de terceiro p cross... ...de qualquer... ...aah... ...aah... ...e... ...aah... eu vou ter crédito agora de 7 e 8 8 e não fica a previsão não fica a previsão Eu vou terminar isso mano que eu quero acertar o outro 1, 2, 4 Onde está aqui o... 4, 3, 2... 4 minutos, 3 minutos, mais 4 minutos... ... ... ... ... ... ... ... Uma semana com aquilo era o spa que eu queria. Olha a Suzuka. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.